o o o o o o o o o Entrou a tropa dos moleque com a sobra que gira a trafica que mata a polícia e também que... Tropa, acho que vou de take-ah, hein? Sai do meio, boné... Ah, esse bichinho ainda tá aqui, velho! Não é possível, mano. Ah, não. Derrupei de novo, me busquei, me busquei. Phelous, você tá aí, Phelous? Derrubei, derrubei ela aqui, derrubei, derrubei duas vezes. Phelous? Caralho, tem gente pra caralho aqui, filho. Vai, ó aqui o Phelous, tá tudo duro aqui, filho. Ué, tá duro, primo? Boo, japonês. Porque é essa? Toda hora ainda tá aí. Ele deve ter capuz, cara. É, não vai soltar ele lá? Eu tô de capuz, né? E o dinheiro da Zadrena? Ele deu o meu. Aí, valeu. Ele deu? Não, não. Colocaram de novo. É, é, tô bom. Ô, bala, vou, bala, vou, bonézinho, ó ó, bala, vou, bonézinho. Colocaram em mim aí, bo... Colocaram em mim, ó, bala, vou, bonézinho. Tá fazendo aqui, hein, se faz... Tá, colocaram no peste também. Tá, colocaram no peste também, ó. Tô colocando no patch também. Ixi, pede, que papão. Pegar a carro, tá pegando a carro aqui, carro aqui. Aí, Banezzi, que perigo. Tô chegando lá. Hã? Olha aí, Banezzi, queria pegar a carro aí, Banezzi. Bora, vai, 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 vai andando, bora, bora você, bora. Tô chegando lá nessa porra, mano, alguém tirou esse capuz aqui, velho. Bora, meu parceiro, bora, vai andando, vai, 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 bora, bora, bora. Aí, Banezzi, tem um capuz aqui. Te colocaram, mano, qual foi? Bora você, vai, adianta, adianta, adianta. Ai, alguém tá botando capuz, sacanagem, né, galera. É o maluco da balavô, xadrezinho, xadrezinho. Ai, é mesmo, é mesmo. Bora, e agora? Banezzi, tira essa porra aí. Tira ele, tira, meu, que tiro, meu. Não compa, que eu vou desquetear, galera. Polícia vai vir, polícia vai vir. Vai desquetear a garra? Não, deixa, 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 deixa. Vai ver, mexe daqui, abj. Deixa ele, xapai, mata ele, não deixa ele. Não, tem eu não. Tem capuz aí, ô, nele. Imagina que tu, pelo amor de Deus, velho. Não, mano. Quem foi que tava botando capuz? Eu tomei óbito isso aqui, mano. Não aguento mais. Cara, quem é o capuz? Vem cá na minha frente, que eu tiro. Tenta eu tirar o capuz, botando a tua máscara. Tira o meu aqui, tira o meu. Mandei, mandei. Tira aí, pô. Tira aí, coloca aí. Botando as máscara, botando as... Tira ele ali, tira ele no carro ali, ô. Verde, bêcina. E aí, fã, eu acho. Ai. Nossa. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Quer comprar o facado da Turquia, não? Tu vai dando a LX aí. O facado da Turquia, sabia não? Não vou dar uma penetração. Tá de bom. Bota o capuz no Fire Lodge, bota o capuz no Fire Lodge. O Cymbra já tá com Taco. Qual que é isso? Bota o capuz nesse09. Bota o capuz nele. Peraí, peraí. Bota o capuz nele, bota o capuz nele. É, Toguro, tá aí, Toguro. Ê, Toguro, tá aí, Toguro? Li limitado você. Toguro. Toguro aí, fecha quem entendiou aí, venho. Bota o capuz no Toguro. Isso, Toguro, já tá com... Fecheu, pegou o feche. Detoguro, Toguro, me dá, os tempos que entendiou. Ê, Toguro, já tá com Taco. Pai, bora uma briga de cã com você, pai, valendo dois milhão, pai. Não vai aparecer o capuz na cabeça dele, mas, tipo, se botar uma vez, ele vai estar, tá ligado? Só cola nele e bota. Foi, foi, foi. Não pega não, não pega não, ele vai me dar uma briga de taco. Beleza, pai. Vamos lá, dois milhão, uma briga de taco. Tira o capuz aí, pai, tô vendo nada, pai. Ah, eu tenho capuz aí. Tá valendo, ele tá valendo. Ele vai te derrubar, Matheus. Ô, pai, eu pedi os carros. Tira o capuz aí, Matheus. Tira o capuz aí. Tira, 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 tira. Já me transfere quatro milhões, então, bora. Não tirou o dinheiro que eu mandei, literalmente. É, agora eu vou, calma aí, eu e o mano ali, pai. Vai ser que é... Vai, Matheus, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, brigadeiro, pode ir. Vai ser que é... Vai ser de colete. Vai, vai, vai. Meu Deus, eu sei. Ele vai dar uma só, hein, professor. Ele vai dar só uma, tá? Vai não. Vai, Matheus, pode ir, pode ir, confia. Tá, todo mundo te pertei. É eu. Se eu tiver mal, você me avisa, vai, vai, vai. Dá um plininho, dá um plininho. Ele chamou pra uma briga, olha. Vai dar uma patada só, quer ver? Vai não, vai não, vai não. Manda ele vir pra caramba, né? Vai, vai, vai. Só não fica parado, senão você só vai tomar um. Dá barra kill nesse cara. Toma energético, toma energético, mano. Vai, vai, começa. Já dá um cocão nele, já dá um cocão nele, Matheus. Deixa eu beber. Já tô, ele tá pegando alguma coisa. Mas RB, para de encher o saco, RB. Tu só anda com mina agora, quer ficar pitando aqui, pô? Oxe. Fiz. Coeca. Vai, Matheus, vai, Matheus, vai, Matheus. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. 10 mil, 10 mil, Matheus. Eu tô apontando 10 milhões de você, Matheus. Vai, 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 vai. Volta e dá mais um, volta e dá mais um. Ué, mãe, tá valendo ou não tá? Vai, Matheus aí, vai, Matheus aí. Ah, vai, vai. Ah. Quebra aí, deixa eu bater. Derrubou ele, quebra ele, não chama a atenção. Derrubou ele, quebra ele, não chama a atenção. Derruba ele, deixa eu bater. Perguntei, cara, mas tem uma caminhada nisso. Vai, Matheus. Vai, Matheus. Deixa ele usar o bagulho primeiro, por calma aí. Deixa, deixa, deixa o cocavoi, deixa o cocavoi, deixa esse cara cocavoi. É, botaram o cocavoi só ali, mano. Eu coloquei bônus. Vai, Matheusinho, vai, Matheusinho. Boa, Matheusinho, boa, Matheusinho, quebra ele, Matheusinho. Boa, Matheusinho, quebra ele, Matheusinho. Boa, Matheusinho, quebra ele, Matheusinho. Toma aí, não vai, ele não vai conseguir bater no chão. Vai, Matheusinho, vai, Matheusinho. Vai perder ainda, é quatro caras. Vai não, vai não, ele vai ganhar. Você me ligou? Boa, Matheusinho, boa, Matheusinho. Ganhou, Matheusinho, boa, parabéns, parabéns. Parabéns, Matheusinho. Ganhou dois milhões, ganhou dois milhões. Ganhou dois milhões, ganhou dois milhões. Ô, pegado, aí nós temos quatro milhões, né? Ah, aí cadê o cara, cadê o cara? Mano, eu vou sair. Não, então, eu paguei os quatro milhões no meu bolso, e aí como é que eu vou fazer com o presente dele? Você, mamão. Ah, mamém? Tá bom, então, amanhã eu pego o calete. Tá inautorizado, esse só pega aí, calete. Oxi, tá autorizado. Ai meu coração, ai meu coração. Ai, ai. Ai, ai, ai. Pai, eu quero o rebaixo, pai, vê o dois, pai. Veio o dois, pai. Eu quero o dois, pai. Não, não, pai. Não, não, pai, eu quero o rebaixo, pai. Aquele ali, aquele ali, que é contra tua. Aquele ali, aquele cara lá. Eu não, tô quietinho aqui. 5 milhões, 5 milhões é nada! Vai, Matheusinho, vai, Matheusinho. Se o fombeiro é só perder. Vai, Matheusinho. 5 milhões ou nada, Matheusinho. Vai, Matheusinho. Não taca, Matheusinho. Na mão, na mão. 5 milhões ou nada, Matheusinho. Vai, Matheusinho. Tô triste de bandagem. Na mão, na mão. 5 milhões. Já tomou ele mais já, vamos embora. Vai, vai, vai. 5 milhões no soco aí, eu tô com... 5 milhões pegando o soco, pá, vai agora! Vai, Matheusinho, vai, vai. Eu te ajudo. Vai, vai. Na bandagem, na bandagem. Ele já pegou, ele já pegou, já pegou. Boa noite, Matheusinho. Quebra aí, quebra aí, Matheusinho. Quebra aí, Matheusinho. Vai daí, Matheusinho. Ele tá me dando ne... Ele tá me dando ne... Ah, ele tá zorado. Aí, ó... Nem eu nem... Se derrubar, vai cair. Se derrubar, vai cair. Se derrubar, vai cair. Ele vai dar ne... Ele vai dar ne... Que graça que ele... Cara, ele tá muito bom isso aí. Que hora... Pra cair de trás. Só tem uma ursa, e ela é bem ruimzinha. Jiu-jitsu, troca. Ah, tô só, acho que eu vou de torno. Dez, dez! Que porra desse jeito eles vão ficar brigando aí até amanhã, irmão. Falará acabar segunda-feira. Um tal de caicá. Eita porra! Eita porra! Que risou! Amassou, amassou, amassou. Amassou, amassou, amassou. Ê, FJ! Vamos aí, tu no taco! Eu não tenho taco não, parça. Eu tô só o sono, eu tô com delay já. Deixa pra aquele velar de banho ali, calma aí. Aí, FJ, geral tá com suas agituras lá na quadra. Isso vai fora, moleque. Onde é esse FJ do seu quadro? Onde é, FJ, esse quadro aí? Vem mesmo. Pô, lá do balafô, lá esses homens. Ih, caramba! Vem mesmo, FJ. Eu tô aí, tio. Uma vez que eu entrar lá vai ser pra matar todo mundo, fi. Tu já deve ter falado isso antes também, de naquela hora, naquele dia lá. Vixe! Ah, né? O pessoal disse que tem gente boa, Flamengo. Vixe! 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 Não vai pagar nunca. Vai, ele aí. Pagou lá. 2,5 é meu. Quero nem saber. Peraí. Ele te pagou, Mateuzinho? Ele vai pagar, ele vai pagar. Pô, Mateuzinho, o mínimo aí é você mandar 500 cabos na torcida da rapaziada, né? E pro 0,1 aqui, 2 milhão e meio, né, Mateuzinho? Pagou, Mateuzinho? Nem viu, não. Não. Oxe! Foi não, Mateuz Ribeiro? Nada não, Tô agora. Olha aí, porra. Não. Eu só tô com o meu e 5. Só tem 5, só ele. Só 5 mil. Ei, para de meter o teu logo, véi. Para ficar no rádio ainda. Chegou nada não. Mateuzinho não mente, né, Mateuzinho? Para você. Não mandei, porra. Vai roubar outro pra se fuder, porra. Tu recebeu, Mateuzinho? Não, não. Não recebeu. Paga o Mateuzinho aí, Tô agora. Mano, paga o Mateuzinho aí, Tô. 10 zonada, 10 zonada, porra. 10 zonada. 10 zonada. 10 zonada. 10 zonada. 10 zonada, porra. Eu vou pagar, porra. 10 zonada. Vai, Mateuzinho, vai, Mateuzinho. Vai, Mateuzinho. Vai, Mateuzinho. Vai, Mateuzinho. Já tomou, Mateuzinho. Toma, mano. Toma, mano. Ih, só tomou um. Mas Mateuzinho foi no soco, né? Boa, eu fui de ouro porra. Ele tinha muita coisa de arroba. Ah, ele foi de ouro porra. Ele foi de ouro porra. Papo, papo, papo. Vou falar que o cachorro pegou. Eu tô então, pera. Tu perdeu os bagulhos, Mateuzinho? 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 Isso aqui funciona se ele estiver bom. Eu tô agora no taco. Mata ele. Mata ele. Dá uma tacada nele. Dá uma soma nele. Dá uma soma nele. Dá uma soma nele. Quando a gente vai parar, Emilio. Quando a gente vai parar. Eu tô no taco. Vem. Não tem um taco, não. Tá doendo. Vixe, foi dois, logo. Foi uns dois. Ah, ele tá sentado de verde. Que ódio, cara. Eu acho que ele deu o óbvio quando matou o Mateuzinho. Por que eles estão sentando só um atacado e tá matando? Não sei. Nossa, mano. Eu ia ter que dar... O Mateuzinho perdeu tudo, cara. Caraca, mas de coração não. Tô perdendo os bagulhos, mas... Eu perdi tudo. Tinha... 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 Minha Cafu ataque. Tinha... Tinha ataque. Ataque. Desculpa. Ataque. O ataque. O ataque. Não, esse cara tem que pagar o que tá devendo aí. Tem um comando, troca. Acho que é o óbito e o... E o D, mano. Oxe. Sem querer. Sem querer. Bora, meu irmão. Bora, Talgura. A gente tá sem vida, Talgura. Acho que eu tenho que ter que servir isso, né? Vai pagar o full attacks aí, viu? Espera aí, ali. O que foi de óbito? Não foi, não. Nem sei. Que moleque, cara. Tropa, acho que eu vou de QTA, mano. Vou dar um voz aqui na minha área. Acho que eu vou de QTA, minha família. Gente, tô indo dormir. Beijo pra vocês. Até mais tarde. Não tá dando certo, não, esse médico aqui. Acho que o curso que eu comprei na Deep Web era pausificado. Palsificado. Palsificado. Ixi, que papo. Palsificado. Eu vou dormir também, gente. Vou guardar esse chuveiro pra ele lá na garagem, tá? Ai, meu coração. Tropinha. Eu vou de QTA, mano. Tenta contra a Turquia. Tenta contra a Turquia. Mas é uma família... Tenta contra a Turquia.